Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda frasqueira aqui. Na verdade, aí na aula a gente aprende uma outra, porque já tem tempo que eu gravei esse vídeo e eu não tinha gravado a introdução, né? Então, vocês vão ver aí que é com tecido diferente, é uma outra estampa e como eu fiz essa aqui ontem e eu tinha ela aqui no ateliê, vou despachar ainda essa semana próxima agora, então eu tô fazendo a introdução com ela, tá? E o bacana que eu já vou até aproveitar e falar para vocês que essa daqui mesmo foi feita com tricoline, eu usei a manta R2 e de forro eu usei o bagum. Nessa que vocês vão ver no vídeo, eu fiz com material sublimado, né? Que é o nylon 600 junto com o oxfordine e aí de forro eu usei o nylon dublado, que aí ele, o dublado ou acoplado, né? Cada região aí conhece por um nome diferente. Então, vocês vão ver aí que eu usei um material diferente, mas você pode fazer com qualquer tecido que você tiver aí, se você tiver um brinho, uma sarja e aí você nem precisa usar a manta R2, você pode usar uma manta mais fininha, né? Como aqui eu usei o tricoline, que é um tecido mais fino, então eu estruturei com a manta. E a necessaire é a mesma frasqueira, é a mesma, a mesma medida, o mesmo modelo, só tecidos diferentes, tá? E para fazer essa nossa frasqueira, as medidas estão aqui abaixo na descrição e eu vou deixar o molde disponível dessa parte aqui do plástico, tá? Que é a parte da frente e das costas, eu vou deixar o molde também, tá aqui abaixo o link para você baixar esse molde e imprimir. Então, eu espero muito que vocês gostem dessa aula de hoje, se gostar já deixa aí para mim o seu joinha e também o seu comentário. Então, vamos lá aprender. Então, vamos começar a preparar nossa frasqueira, todas as medidas estão aqui abaixo na descrição, tá? A gente vai começar pregando o vivo aqui nessa parte do plástico, são dois cortes no plástico, eu já preguei nenhum aqui, é opcional, dá para fazer sem o vivo também, tá? Mas fica bem mais bonito com o vivo e dá mais estrutura para a peça, né? Aí a gente vai precisar aqui no final, na parte de baixo, um pedacinho de viés para dar acabamento. Eu estou usando esse viés aqui, que é o viés boneon, ele tem um vinco no meio e ele a gente já aplica ele direto, assim. Eu já usei ele aqui no canal, já mostrei para vocês, eu gosto muito dele porque, por causa dessa praticidade de a gente aplicar de uma vez e eu vou usar ele também para dar o acabamento por dentro. Aí, a gente vai pegar aqui, ó, a outra parte do plástico, você vai fazer isso nas duas, né? A minha aqui já está pronta. Ajeita aqui bem direitinho, marca o meio aqui na parte de cima e embaixo também. Junta aqui as laterais bem certinho e marca o meio. Aí, agora, a gente vai começar a colocar o vivo. Aqui eu estou usando um pezinho para costurar zíper, esse pezinho de máquina industrial de plástico, ele é porque ele é para costurar zíper, né? E partes, assim, plastificadas. Eu tenho o pezinho de vivo, mas esse aqui fica melhor para costurar o vivo, dá para a gente visualizar e fica mais fácil. Então, vou tirar um pedacinho assim. E aqui eu gosto de vir queimar a pontinha porque ele desfia bastante, aí eu queimo aqui as duas pontas para ficar mais fácil de trabalhar. Aí, aqui onde eu marquei o meio, eu vou posicionar aqui, ó, o pedacinho de viés, vou colocar o vivo aqui, deixando ele assim bem no meio do pique ali, para depois vir com a outra parte, o restante aqui também, e começar a costurar. Aqui, quando chegar no canto, a gente vai dar, deixa eu virar um pouquinho aqui, a gente vai dar uns piquezinhos aqui, não muito grande, ó, só três, para facilitar aqui na curva aqui desse cantinho. Em todas as partes que tem aqui as curvas arredondadas, a gente vai fazer isso. Aqui, agora, ó, a gente tem que cortar aqui, vou cortar bem aonde terminou, onde começou o outro, e encaixar ele aqui dentro, ó. Aí, agora, eu abaixo aqui o viés, para esconder lá a emenda das duas pontas do vivo. Dá o retrocesso e pronto. Aí, você faz isso nas duas partes e reserva agora essas partes aqui. Agora, a gente vai pegar aqui a parte do canal do zíper, e vai pegar aqui a parte exterior, que tem que estar já estruturado na manta. Aqui, eu tô usando o nylon dublado, então, eu já vou fazer ele de forro. Ele já tem uma estrutura, ele vai ser o meu forro. E aqui, eu tô usando o material sublimado, já estruturado. Então, aí, eu não vou botar outra manta. Vamos pegar o zíper, colocar aqui, ó, os dentinhos pra baixo, direito com direito. E o forro também aqui, direito com direito. Vai colocar aqui tudo bem retinho aqui nas laterais e em cima, e a gente vai passar uma costura aqui com o pezinho de zíper. Agora, abre aqui, joga lá pra trás, assim. E aí, a gente vai passar o pês-ponto aqui. Aumenta a largura do ponto pra ficar um pês-ponto mais bonito. Eu gosto de colocar três e meio, quatro, mais ou menos. Se você tiver usando o tricoline, nessa hora aqui, você pode levar no ferro pra baixar aqui direitinho os tecidos, pra ficar melhor pra fazer o pês-ponto. Mas, como esse material que eu tô usando não pode levar no ferro, aí, eu vou, assim, esticando e ajeitando com a mão mesmo. Agora, a gente vai passar os cursores, eu vou colocar dois pra gente prender o fundo. Então, ó, aqui passei os cursores, refilei aqui o excesso de zíper, de manta, e passei uma costura aqui bem na beiradinha aqui, só pra segurar aqui o forro com a parte exterior, tá? Agora, a gente tem que posicionar a alça antes de prender o fundo, porque fica mais fácil posicionar ela aqui agora. Eu tô usando essa alça pronta aqui, ó, de poliéster. E aí, a gente vai fazer a marcação aqui pra colocar a alça. E aí, você vai fazer assim, vai marcar o meio aqui, vai descer sete e meio, sete centímetros e meio, e do meio pra cá, seis, e daqui pra cá, seis, tá? Aqui fica uma abertura aqui de doze centímetros, e de cima pra baixo, sete e meio. Aí, é só posicionar a alça aqui, vou colocá-la bem em cima do risco, e passar uma costura, ó. Dobrei aqui um pedacinho pra cá, pra esconder ali, né? E vou passar uma costura aqui em retângulo e fazer um X, tá? A mesma coisa aqui na outra marcação. Prendi o outro lado, tá colocada a nossa alça, tá? É só uma alça de mão, mas quem quiser pode fazer ela maior um pouquinho. Agora, a gente vai pegar aqui as partes do fundo, a parte exterior e o forro, e a gente vai colocar aqui, ó, direito com direito, assim, e o forro aqui atrás também direito com direito. Vai passar uma costura reta aqui, depois virar e rebater. Agora, traz aqui, ó, pra outra ponta, e faz a mesma coisa. Coloca aqui o exterior, e vem aqui pro lado do forro, assim, coloca aqui direito com direito, e faz a mesma coisa que a gente fez ali. Agora, é só virar pra fora, e aí, rebater essa aqui, que falta rebater, e depois passar uma costurinha de segurança aqui em volta, pra segurar o forro aqui com a parte de fora. Agora, eu vou refilar o excesso aqui que ficou, pra gente começar a prender na parte do plástico. Antes da gente começar a prender, tem que marcar o meio. Então, você une por aqui, ó, pelas emendas, marca o meio aqui em cima, embaixo, e aqui também, em cima, embaixo, a mesma coisa. Agora, a gente vai virar aqui pro avesso, pegar aqui uma das partes, e começar a prender, ó. Aqui já tem o meio que a gente já tinha marcado, currar o zíper pra cá, o cursor, e aí, a gente vai começar a prender aqui, pelo pique, une um, o pique de cima e o de baixo, primeiro. Aqui eu vou cortar esse excesso aqui, que ficou de viés. Une aqui bem certinho pelo pique, e agora, é só distribuir aqui o restante, vai colocando o clipezinho e prendendo, tá? A medida dá bem certinho, antes da gente começar a costurar. Agora que tá tudo preso, a gente começa a costurar aqui. Então, vou começar aqui por baixo, vai bem devagar nas curvas, dá um retrocesso aqui no início e no final. Agora aqui, é só virar pro outro lado, pra dar uma conferida se costurou certinho. Se não tiver costurado, a gente passa outra costura em volta. Agora que chegou no final, eu vou cortar um pedacinho maior, sobrando, pra mim poder dobrar aqui, ó, e dar o acabamento aqui no final. Então, eu preguei aqui o viés, acho que na parte que eu falei, não gravou aí pra vocês. Eu já tinha virado pro lado certo, conferi lá, tava tudo certo, tudo costurado, aí já dei o acabamento aqui, ó, com o viés pra poder facilitar, porque tá tudo aberto aqui, é mais fácil. Agora a gente vai pregar a outra parte aqui. A mesma coisa, tá? Ó, coloca o clipezinho, costura tudo em volta, e depois a gente dá o acabamento com o viés. Essa parte aqui é mais fácil, porque não tem o zíper, né? Com o zíper aqui, escorrega um pouco, então, essa parte aqui é mais tranquila. Tá pronto aqui, ó, costurado. Eu vou dar uma desvirada pra conferir. Se tiver tudo certo, já vou vir aqui com o viés, e vou aplicar aqui, ó, como eu falei, esse viés aqui, ele tem esse vinco aqui, então, eu só encaixo aqui, e já vou costurando ele toda a volta. Então, terminamos aqui, ó, a outra parte. Agora, só desvirar pra ver como ficou. Desvirei, ó, tá tudo certinho. Só ajeitar bem certinho aqui os cantinhos, que ela já dá o formato. Por isso que eu falei sobre o vivo, tá vendo? O vivo ajuda a dar estrutura, e o formato da peça, fica bem mais bonito. Então, gente, ó, eu vim finalizar o vídeo aqui, mostrando pra vocês essa frasqueira, porque essa que a gente aprendeu aí, que a gente acabou de terminar aí na aula, eu já tinha entregado, já tinha enviado pra cliente, não tinha gravado nem a introdução, e nem o final, tá? Mas é o mesmo modelinho, e ficou do mesmo jeito, só que essa aqui, como eu disse no início do vídeo, eu usei o tricoline, e essa aí que vocês viram, eu usei o material sublimado. Mas o resultado foi esse, ó, aqui com a alcinha. Como eu falei, quem quiser pode aumentar um pouquinho a alça. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Se gostou, já deixa aí pra mim o seu joinha, o seu comentário, e também compartilha esse vídeo. Você que ainda não me segue no Instagram, tô deixando aqui, ó, o meu arroba pra você me seguir lá também. Então, até a próxima aula, que Deus te abençoe.